Esse cara tá pensando que eu vou desistir, é parceiro? Já corri aqui atrás desse vagabundo, larguei a areia azul, toma, parceiro, toma esse capa aí parceiro, tá ficando doido aqui, é Birelles? Ó, cabritinho ele tomou um, mas tô silenciado, ele não sabe nem de onde tá vindo, olha ali, olha o capa, outro patamar, irmão. Vamos que vamos aqui, parceiro, vamos que vamos, Birelles não tá de bobeira não, vou subir aqui logo nessa plataforma aqui da antena aqui, torre, né, antena, é, vai entender, vamos que vamos, opa, tá dando tiro, tá dando tiro, vamos aí, cadê ele? Aplaudem, Birelles, meu parceiro, aplaudem, irmão, irmão, vamos que vamos, rapaziada, beleza, por Birelles aqui, partindo aqui naquele pique, daquele jeito, ó, meu parceiro, tá ligado? E vamos para a areia azul naquele pique, meu parceiro, vamos para a areia azul, deixa eu ver aqui, não vai dar para chegar em areia azul não, mas vamos ficar aqui perto aqui, vamos ver aqui qual é a parada, tem uma esquerda, outra direita, e mais pessoas à frente ali, mas vamos ver aqui qual é aqui, vamos ver se a gente pega alguma maneira aqui. E já faz alguma coisinha aqui, meu parceiro, deixa eu ver aqui, papum, vamos vendo aqui das ideias, cara 98 não, tem gelo, ah, parceiro, o, o bagulho tá doido, hein, ó, tem um carrinho aqui, aí tem, aí vem Birelles só com pistolinha, essa M500, vai fazer o que, irmão? O que que Birelles vai fazer com essa M500? Aí você se pergunta, Birelles não para, meu parceiro, Birelles continua, Birelles vai, ó, o paixão, tem correntinha, tem aqui, ó, o cara aqui, ó, tomou aqui uns, não subiu um capa, não, não subiu um capa, mas o cara morreu. Tá bom, tá bom, o que vale, é o que é, é o que tem, é o que pode, é o que dá certo, meu parceiro. E naquele piquezor, irmão, naquele pique, meu parceiro, só nas ideias. O parceiro aqui é Birelles, meu parceiro aqui é B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Os caras têm que saber o seguinte, meu parceiro, ó, calma aí, o cara tá dando tiro lá do outro lado, lá, ó, calma aí, vamos ver aqui qual é da parada aqui, meu parceiro. Vamos ver qual é da parada aqui, meu parceiro, ó, tô vendo o gelo ali, vermelho, ali. Os caras estão ficando malucos, meu parceiro. O Berralho cai aqui, os caras estão ficando dando tiro sem silenciador. Aí é que tá, irmão. Aí é que tá. Aí é que a gente começa a desenrolar as paradas, ó. Ó, já mataram o maluco aqui, beleza. Agora a gente tem que descobrir aonde que os caras já estão, meu parceiro. Eu tô gravando aí. Eu tô gravando dentro da pracinha aqui, na cidade. Tem criança correndo, tem criança gritando, tem cachorro latino, tem... Tem de tudo, irmão. Tem de tudo aqui, irmão. Bom, o Berralho tá aqui focado no jogo. Calma aí, porra, calma aí. Se a pessoa chega aqui, ó, Berralho, ó, Berralho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Se adianta, daqui a pouco a gente conversa. Manda um zap, manda um zap. Vou lutar aqui o cara rapidinho. Não sei qual é, parceiro. Opa, tem doisinha nova. Show de bola. Agora eu quero saber onde é que esse cara tá, maluco. Dropar aqui a munição desse engelho. Pra pegar as outras munições. Ui, peguei essa arma errada. Pronto. Ih, peguei de novo. Aí, calma aí. Vou ficar na atividade aqui, porque esse cara pode estar em qualquer lugar, irmão. Deixa eu ver aqui. Tá velho, irmão. Deixa eu ver aqui nessa... Vou dar uma olhada aqui na casa de madeira aqui, que vai me dar uma outra visão, né? Vai me dar uma visão mais ampla aqui pra... Saber onde tá esse perrequito, meu parceiro. Olha lá, lá em cima. Olha o capa, meu parceiro. Olha esse capa, meu parceiro. Tá ligado, meu parceiro. Tá ligado, meu parceiro. Agora não precisa mais, não. Já foi, já o capa. É capa e tchau. É, irmão. Deixa eu ver aqui. Aí, meu parceiro. É assim mesmo. No meio do pracinha, tem barulho de tudo quanto é jeito. Tem barulho de tudo quanto é área. A hora que o berói parou aqui pra jogar um pouquinho. E tá ligado, né? Sentar aqui no mesinha. Não, sentar no mesinha, não. Sentar à mesa, né? Porque ninguém senta na mesa, né? A pessoa senta na cadeira. Desculpa aí. Mas a gente vai, tá ligado? Desenrolando aqui as paradas aqui, meu parceiro. Vai desenrolando aqui os bagulho, irmão. Deixa eu ver aqui. Vai vendo aqui qual é a fita, meu parceiro. Ó. Então vamos chegar aqui agora para o ar de azul. E vamos ver qual é a queda das ideias aqui da azul aqui, meu irmão. Deixa eu ver. A priori, não tô vendo muita gente aqui fazendo bagunça aqui. Tá mais tranquilo. Ó. Opa, tem gente dando tiro. Tem gente dando tiro. Parece que tá lá da plataforma de lançamento lá. Aquela plataforma lá. Ó. Olha a merda do cara dar tiro. Ó lá. Tô te falando lá mesmo. Ó. Olha ele lá. Pronto. Não subiu o cabo, mas ele já morreu. Não subiu o cabo. Aí é que eu tô te falando, irmão. Começo de partida, os caras querem ficar dando tiro. Sem silenciador. Tá entendendo? Os caras querem dar de maluco. E Berra, ele tá na partida. Tem que respeitar, irmão. Tem que respeitar. Calma aí. Ai, ai, ai. Cadê, 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 cadê os caras? Cadê os caras? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí lá. Subiu lá. O cara que tava trocando com esse cara que eu matei. Tá lá na antena lá. Belezinha. Vamos se aproximar aqui. Na maciota. Ele não passou pro outro lado. Ele tá lá na antena ainda. Tá observando. Tu vai avançando aqui, ó. Vamos cortar aqui pra direita aqui. Já pegou. Ó. Pensei que ele... Ó, o cara... Começou os tirinhos, ó. Tomou um capa aqui, meu parceiro. Olha aqui. Olha esse capa de 46, irmão. O cara corre, mas não vai correr da barra. Corre, mas... Tá ligado, né? Pode tentar correr, pode tentar se... Não. Se esconder, não vai. Ó. Esse não pegou, mas... Esse pega, meu parceiro. Esse pega, meu parceiro. Cara, quando tu vê que o Beiralho tá na partida, matando todo mundo, irmão. Tu vai pra água, meu parceiro. Sai da região azul. Sai da região azul, parceiro. Mas não, o cara vem aqui, pô. Pra fazer o que aqui, irmão? Pra fazer o que aqui, meu parceiro? Ó. Mochilinha 3 agora. Lancinha agora também tá nos esquemas. E os caras tem daiblo, né? Tem daiblo. Ah, tem daiblo. Que bonitinho. Vamos aí. Vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui. Vamos descartar as armas... A munição aérea. E vamos ficar aqui com a munição do... Pegar a munição de daiblo. Tem que pegar... Aí tu tem que escolher, ó. Tem que fazer umas escolhas. Opa. Calma aí, parceiro. Calma aí. Lancinha. Tem muita munição de lancinha. Vou lançar um... Vou lançar um lancinha aqui fora aqui. Pra pegar a munição. Calma aí. Aí, caramba. Me dá uma raiva dessas... Dessas motos... Bosta, meu parceiro. Os caras pegam a moto... Vai andar de uma moto... Uma moto cinquentinha. Aí estoura o cano de descarga. Aí vai andar com essas merda fazendo barulho, cara. Não tem potência nenhuma essa desgraça. Pode... Aí os caras... Vêm nessa fita aí, botam uma merda barulhenta do cacete. Eu vi também os caras andando com o carro assim. Estoura o... A saída do escape. Né? O escape da saída. E fica nessa merda fazendo barulho pra cacete, parceiro. Ah, pro meio do inferno. Como é que o cara chega de madrugada na casa dele com essas merda aí? Não dá nem pra ir pra uma festa e voltar, parceiro. Vamos focar aqui no jogo. Vamos focar no jogo aqui. Porque, pô, parceiro. Os caras racham a cara, meu parceiro. Negóis de motinha barulhenta dos infernos. Aí os caras andam com as cinquentinhas e... Tá achando que tá andando no Akavazaki Ninja. Pro inferno, pô. O cara parece que tá andando numa mil e cem. Pô, meu parceiro. Ô, pô. Vai pro meio do satanás, irmão. Os caras... O cara vem no meio da força dando de moto. Tá ligado? Ah, parceiro. O berlé... Porque o berlé tá no meio do jogo. Senão o berlé fica boladão aqui, parceiro. Fala, vem cá. Tu não tem educação. Não, filho do inferno. Tu tá ficando maluco, rapaz. Tem que... Tem que ficar na moral, meu parceiro. Moto... Moto quer comprar uma moto barulhenta? Compre uma mil, mil e cem. Uma setecentos e cinquenta. Ah, não. O cara compra uma cinquentinha. Pô, vem estragar o canto de descarga dessa merda. Vou fazer barulho no ouvido de berlé, irmão. Na hora que o berlé tá jogando aqui, pai. Essa hora é sagrada, meu parceiro. Tá ligado? Aí os caras vêm fazer barulho no meu ouvido, parceiro. Ele já tá boladão aqui já, meu parceiro. Boladão, meu parceiro. Aí os caras vêm de gracinha, meu parceiro. Vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui esse upador de colete aqui. Já vai dar um gás aqui no jogo. Beleza. O mais importante do upador de colete na minha concepção, quando você joga só, é o seguinte. É não deixar os outros usar. Porque se você não usar, o outro vai usar. E aí é que tá o problema. Até quando eu tô de colete 4, capa 3, tô blindadão. Eu uso o upador. Por quê? Porque eu não quero deixar margem pros outros usarem. Entendeu? E eu não quero deixar equipamento pros outros usarem. Porque eles vão usar contra mim esses equipamentos. Então, essa é a ideia, parceiro. Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui se dá pra subir aqui nessa casinha aqui. Vamos tentar subir aqui primeiro nessa bodegazinha. E vamos subir na casa. Deixa eu ver. Consegui. Moleque, estouro. Estouro, meu parceiro. Aqui é Berylis Snipes. Es Snipes. Já ouviu falar do Es Snipes, aquele, né? Aqui é o Es Snipes. É Berylis, meu parceiro. Aqui é Berylis Snipes. Então, pronto. É o irmão do cara lá que é o Snipes. Aqui é Berylis Snipes. Ó. Tá de boa. Não estamos vendo ninguém por aqui. Tá tudo tranquilão. Deixa eu ver. Não aparece uma alma aqui, cara. Não aparece uma alma. Adeus, cara, meu parceiro. Os caras vão ter que vir. Os caras vão ter que vir. Deixa eu ver. Papum. Ah, o importante é o seguinte, cara. Ó. Se posicionou. Aqui é um posicionamento. Aqui é muito aberto. Certo? Aqui é um lugar muito aberto. Só que é um lugar diferente. Ninguém fica esperando que vai ter um retardado em cima da telha. E eu tô no meio da safe, cara. Eu tô no meio da safe. Mas calma aí. Vamos caçar mais pessoas aqui. Que o Berylis tá querendo tretar, irmão. Berylis quer tretar, meu parceiro. Hoje o Berylis quer treta. Calma aí. Vamos ver aqui esse drone aqui. Vai me dar a posição dos caras. Deixa eu ver aqui. Ó lá. O drone achou um cara. Achou um ali. Tá no guaritinho. Tá achando que tá de boa. Calma aí, parceiro. Calma aí. Berylis te viu. Berylis te viu. Calma aí. Você tava em segurança até eu chegar, meu parceiro. Já não tem mais segurança mais não. Porque o Berylis chegou, meu parceiro. Ó. Calma aí. Já deu um terrinho. Já deu um terrinho já. Calma aí. Eu não vou deixar esse cara... Não, mano. Você que aparecer é você que tem que morrer, meu parceiro. Calma aí. Respeita a Berylis. Respeita a minha história, meu parceiro. Calma aí. Ninguém mandou tu aparecer. Era pra ter estourado o drone. Não estourou. O problema é teu. Berylis chegou, irmão. Berylis chegou. Vai vendo aqui, ó. Pula aqui. Tá naquele pinto. Agora... Ó, ó, ó. Olha ele ali, olha ele ali. Ó, ó, ó. Opa. Errei um terrinho. Tá bom, tá bom. Calma aí. Ele nem viu. Aí, tá dando tiro também. Tá dando tiro também. Calma aí, parceiro. Ai, ele aqui. Toma esse capo aí, seu atrevido. Tu tá ficando doido, meu parceiro. Ah, rapaz. O cara olhou e falou... Não, Berylis. Vou matar o Berylis. Aí, tu tá de sacanagem, irmão. Aí, tu tá de sacanagem. Como é que tu pensa que tu pode ter audácia? Audácia. De... 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 Rapaz, eu deu até um... Tá ligado? Matar Berylis. Dá tira em Berylis. Esse cara é doido, irmão. Esse cara é doido, meu parceiro. Show de bola. Show de bola. Ele tem silenciador, ó. O menino é bom. Tem um silenciadorzinho. Já ajuda. Eu gosto. Aí, Berylis gosta. Belezinha. Tem dois gelos aqui. Ele tava botando ovo, ó. Ele tava botando os ovinhos aqui, ó. Ele fez a... Ó, tem um cara aqui correndo aqui, ó. Beleza. Correu. Ficou ali embaixo ali e pensou. Ó, rapaz. Berylis te viu, meu parceiro. Berylis te viu. Tu não vai se esconder de Berylis, não, irmão. Tá achando que se esconde? Tá achando... Toma esse capo aí, parceiro. Toma esse capo aí, parceiro. Respeita a Berylis, irmão. Vamos que vamos, ó. Cai no Jari azul. Aquela parada toda. Nem no Jari azul. Tem um cabritinho ali, meu parceiro. Tem um cabritinho ali, ó. Ó, ó, ó. O que que ele tá querendo arrumar pra vida dele, ó? Esse cara era o capo, hein? Não acertei. Hum, não acertei. Não acertei. O que que esse cara tá, maluco? O que que esse cara quer fazer da vida dele? O que que ele tá arrumando? Olha lá, ele lá desrenderizou. Filho do satanás, meu parceiro. Ah, não, meu parceiro. Eu nem lutei a razão, mas eu vou matar esse cara, velho. Eu vou lá atrás dele, pô. Tá de sacanagem com a minha cara, meu pai. Aí tu lá quer esculachar, mano. Botaram outro gelo lá? Botaram outro gelo lá. Calma aí, calma aí. Ah, eu não quero saber desse outro cara, não. Eu quero saber desse aqui, pô. Porque, por que que ele foi correr? Se ele tivesse ficado na moral, meu parceiro. Se ele tivesse ficado na moral, tava tranquilo. Aí o cara foi correr, meu parceiro. No meio da trocação, aí o peralho tá boladão, parceiro. O peralho tá boladão. Aí vem esses... Então que vamos. Tem uns satanás aí de motinha que faz barulho. Deixa eu ver. Isso não é possível, meu parceiro. O cara já subiu já. Calma aí, meu parceiro. Calma aí. Tá um tocando o barco aqui. Ó, ele tá trocando com aquele cara lá do gelo, ó. Ele tá trocando com o cara lá do gelo. Ele não sabe que arrumou uma treta comigo, meu parceiro. Na hora que ele... Tá ligado? Na hora que ele começam a tretar e ele correu. Aí o peralho vai pra treta mesmo. Nem lutei nessa merda direito. Ó, tá lá na outra guarita. Vamos que vamos, parceiro. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, ó. Tá tretando com o cara. O cara tá tretando com ele. Ele não aparece, ele não brota. Ó. Merda que vai... Não, ninguém vai matar esse cara aqui da guarita, não, parceiro. Esse cara aqui é meu. Esse cara aqui, meu parceiro. Esse cara aqui tá tretado comigo. Ninguém... Esse maluco. Calma aí. Vou ter que matar o outro cara também pra matar ele? Não é possível. Aí não, parceiro. Aí que é esse culachá. Parece que ele matou o cara, hein. Parece que ele matou o maluco. Sumiu ali, pá. Vamos dar uma corredinha aqui. Eita. O cara tá me vendo. Ah, o outro maluco. Não, não matou, não. Os caras tão vivos. Ó, o outro cara lá do centro do olho, do meio do inferno. O cara tá querendo dar tretado em mim, não é, mano? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Quer se intrometer na tretada do berrário. Quem foi que te chamou aqui, parceiro? A minha tretada é com o cara da guarita. Aí tu vem pra cá pra tretar com o berrário, que não tem nada a ver com essa parada também. Então, vamos ver qual é da parada aqui, meu parceiro. Vamos ver qual é das ideias. Olha ele lá, olha ele lá. Olha o carniça. Quem foi que chamou ele aqui, parceiro? Ah, ele matou o cara da guarita. Ah, matou. Não acredito não, parceiro. Ô, guaritinha, deu mole, parceiro. Deu mole pra esse carniça aqui, irmão. Eita, passei da mira, passei da mira. Não acredito que guaritinha deu mole pra esse carniça aqui não, parceiro. Toma. Toma aí. Ah, montei o velho, toma de novo. Tá na merda, tá na merda. Vai morrer, vai morrer. Ah, saiu dali. Rousseau ficar, irmão. Por que que ele não continua? Rousseau ficar que ele ia ver com a era da fita, meu parça. Deixa eu ver aqui. O cara tá bolado com esse maluco aqui. Eu não saio daqui enquanto não matar esse cara. Ele matou o guaritinha, velho. Ele matou o guaritinha. Ninguém mandou ele matar o guaritinha. Ninguém mandou ele matar o cara. Agora, arrumou a treta comigo. Arrumou a treta comigo. Agora vamos que vamos. Quero ver, quero, quero. Só que tu aparece aqui, parceiro. Que a gente vai continuar, vai ser, vai, vai dar segmento aqui nas ideias. Vem conversar com o... Berrelli, vem. Vem, 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 vem. Vem. Cadê ele? Olha que carro. Vai dar vontade de tu jogar no meio da pracinha. Isso aqui tá uma miséria. Tem as garotas fazendo fofoca, os caras, os cachaceiros falando merda pra cacete. Tem os motoqueiros do inferno. Tem uma porrada de... Tá ligado? Vamos embora, vamos embora. Vamos que vamos. Tem uns velhos aqui que estão uns 80 dias sem água. Né? Mas água ardente, vou te falar. Água de bebê, o cara não... Agora, essas águas que passaram e não bebem, o cara tá cheio. Beleza. Calma aí, vai dar uma adiantada aqui. Vamos ver aqui qual é da parada. Eu quero esse... Não, maluco. Eu não vou sair daqui não, parceiro. Não vou sair daqui não, irmão. Puta... Meu parceiro, eu posso ficar aqui a partida toda. Mas eu vou matar você, miserável. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele ali, ó. Ele tá aqui. Vê ali a... Vê ali as paradas ali? Esse cara quase me matou ainda, esse miserável. Sorte que eu tenho camiro. Se eu não tivesse camiro, eu tava na merda. Calma aí, calma aí. Tu vai ter que brotar, meu parceiro. Vai ter que brotar. Ó, jogou no granada. É louco. Doente, doente. Ó, tô te falando, meu parceiro. Tô te falando. Na hora que tu subir, parceiro. Eu tô aqui na altura da... Ó. Eu tô aqui mais ou menos na medida aqui da... Pra te dar o capo, ó. Ó, a altura da cabeça pra... Pum, explodir. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Cadê você, miserável? Cadê você? Não é o brabo? Tu não matou o cara que eu ia matar, miserável? Tava tretado comigo? Olha lá. Tomou. Olha esse capo, meu parceiro. Olha esse capo, irmão. Tu tá ficando maluco, irmão. Isso aí é pra tu aprender, irmão. Nunca... Repete aí. Eu nunca mais me meto numa treta do Merelli. Nunca mais na vida. Ó, tem outro lá em cima, lá, ó. Aí tu vê. Eu tava lá, o cara não deu um tiro, miserável. Aí eu desci, agora o cara quer dar tiro. Calma aí, calma aí. Então você é o treteiro também. O outro treteiro. Calma aí. Ó, cadê aquele... Tá ele correndo lá, ó. Correu, correu. Ah, vai pegar a ponte. Tá bom. Então pega a tua ponte aí. O cara vê que... Olha, não é vantagem. Tu tá no... Tu tá no lugar, isso. Vai tretar pra quê? Burriso tretando no lugar, né? Só que aqui, parceiro. O Merelli não tá nem aí pros pontos. O Merelli quer... O Merelli tá... Rápido. Tá boladão, meu parceiro. Ó, o cara que morreu aqui. Aqui, pá, que botou aquele gelo. Outro maluco aqui, ó. Esse aqui que era do gelo. Não era aquele lá não. Esse aqui. Calma aí. A gente vai subir aqui, ó. E com certeza o cara da ponte, aquele cara que tava dando um tirinho lá, que não me acertou nenhum, deve estar aqui à esquerda. Lá na ponte. Ele deve ter saído da ponte e deve estar ali perto do... Entre o bingolão, aquela... Deve estar por ali. Olha só. Olha só. Ó. Olha, eu tô falando ele aqui. Acabou de sair do gás. Tomou mais um. E pra matar bonito, parceiro. Respeita o Berales, meu parceiro. Respeita, irmão. Galera, já vai chegando aí. Já se inscreve no canal. Quem não é inscrito, já deixa o like, compartilha com geral. E vamos que vamos. Tamo juntão. E vamos que vamos. Até na pracinha. Berales amassa, parceiro. E vamos que vamos. Forte abraço a todo mundo aí e ótima semana. Tamo juntão.